A polícia militar de Aroeira do Itaim, com apoio de policiais de Picos, conduziram o homem até a central de flagrantes. Ele estaria ameaçando os pais com uma faca e quebrando objetos dentro de casa. Danilo Eliezer traz mais informações. Vamos acompanhar na tela do pancadão. Vai! A ocorrência foi atendida por um policial de plantão do GPM de Aroeiras do Itaim. Um pequeno município que fica a cerca de 27 quilômetros de Picos. O policial recebeu uma ligação de um popular via contato institucional, informando que um homem estaria ameaçando seus pais com uma faca e quebrando tudo dentro de casa, no intuito de induzi-los a dar dinheiro para ele. O policial então se deslocou para a residência no povoado Chapada dos Mirôs, onde verificou que o agressor estava trancado dentro da casa de seus pais, onde ele também reside. Foi percebido que o homem havia quebrado objetos e cortado várias plantas no quintal. Então o policial tentou conversar com este homem para fazer com que ele saísse de dentro da residência. Mas ele acabou não cedendo as negociações. Foi nesse momento que o policial então solicitou o apoio do quarto BPM de Picos, mas antes mesmo da equipe chegar, o agressor saiu da casa dizendo que iria se entregar. O policial ordenou que ele soltasse a faca que estava em suas mãos e em seguida foi algemado e conduzido aqui para a central de flagrantes do município de Picos para a realização dos procedimentos cabíveis. Agora ele poderá responder por ameaça, dano, violência doméstica contra a mulher, injúria cometida ofendendo a dignidade ou decoro. Por enquanto essas são as informações, a gente segue acompanhando o caso e qualquer novidade eu trago para vocês. De Danilo Eliezer para a TV Antena 10.